Conseguimos entrar no Alcazar. Você vai andando pelo Alcazar, é muita coisa bonita. Essa é a minha rua. A fronteira está indo para o hospital. Agora, moto amigo, a última coisa que falta fazer e provavelmente a coisa mais importante para se fazer em Sevilha é visitar a Catedral de Sevilha. A gente vai entrar nos bastidores da Catedral. E agora estamos entrando ainda mais, não mais fundo, mais alto na Catedral. Caraca, é claustrofóbico, parada, mano. Agora, tudo pronto com a Pantera, bora para Portugal. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. Objetivo, explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro. E agora, vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Adiós, Sevilha, querida. Gostamos muito, hein? Nossa, aproveitamos. Que sensacional, hein? Mas Espanha estamos deixando para trás, o que não quer dizer que a gente não vai voltar aqui. A gente vai acabar voltando, né? E amanhã, ninguém sabe. Vamos rodando. Por enquanto, eu sei. Portugal. Bora pra Portugal. Oh, baby, baby, why you act so cool? That little dress hotter than you like. Your mama said, look out for guys like me. But you keep on cheating out the color you're at. I'm trying to be calm, act so cool. But there ain't no use trying to hold it inside. Before another comes and makes me a fool. I'm gonna look you right in the eye. Do what you feel, do what you love. I'm gonna look you right in the eye. I'm going to get to the Pátria Maior in Portugal. Olha só, a divisa Espanha-Portugal. Essa ponte magnífica. Estamos cruzando a fronteira de Portugal. Entrando em Algarve. Bem-vindos a Portugal. E ao mesmo tempo, olha lá. Bem-vindos ao Algarve também. Essa região sul de Portugal que fica um espetáculo. Ah, que emoção. Olha só, gente, que emoção. Agora vamos entender esses trampos. Estrangeiros, 150 metros. É um pedágio. Bom boiágio. Bom boiágio. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Olha, que legal, gente. Portugal, a patrimônio. Bom, amigo, chegamos aqui em Távera. Paramos para fazer um pipi no primeiro barzinho. E olha quem estava aqui. É o Everton. Onde é Everton? Dinotau. Dinotau. Já está falando daqui a 20 anos. 20 anos. 20 anos. Não quer mais voltar, não, né? Muito tranquilo, né? Só para o Brasil, só férias. Só férias. Aí vai ver a família, né? Yeah, yeah. Momento Eu e Minha Moto também é cultura. Itavira é uma das cidades mais antigas do Algarve. A sua história remonta da época romana. Aqui Itavira também foi ocupado pelo islamismo. Teve uma guerra chamada Guerra da Restauração em 1640. Itavira foi invadida pelos espanhóis e boa parte da cidade foi destruída. Essa aqui é a ponte romana de Itavira do século II e ainda assim está funcionando até hoje. A ponte romana passa por cima, cruza o rio Gilão. Bonita a cidade de Itavira, pequenininha, tudo branquinho e básico. Vamos continuar aqui beirando as praias e parando e conhecendo as principais cidades do Algarve. Aqui em Portugal, se paga primeiro. Nesse caso aqui está muito parecido com os Estados Unidos. Mesmo esquema dos Estados Unidos. Aqui a gasolina é um euro e setenta e oito centavos. Mais cara um pouco que na Espanha. Logo ali à esquerda está o mar. Não tem nenhuma rodovia que vai beirando o mar. Se consegue entrar e ver o mar, mas a gente já vai fazer isso mais pra frente. Outra coisa é a semelhança com o Brasil, né cara? Fica claro aqui a colonização. A gente vê aqui, pelo menos nessa estrada, as casas. O tipo de construção. Se você andar pela região dos lagos do rio, Araruama, Iguaba, essas coisas, lembra muito isso aqui. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É muito parecido com o Brasil, cara. Um lugar qualquer do Brasil, cara. Amigo aqui de Portugal, motociclista. Está convidando aqui o motoclube Faro para a gente dormir lá no motoclube. Tens de falar com a malta do bar. A malta? O pessoal que está lá a trabalhar no bar, eles é que te orientam as coisas lá. Passa lá, eles servem almoços. Ah, que legal, que maneiro, cara. Olha aí, o moto amigo está insistindo para a gente passar no clube dele. Vamos passar no clube, pegar o calendário do clube com os eventos da região. Vai levar a gente até a cidade velha, legal. A imandade motociclística está em toda parte. É disso que o povo gosta. Esse aí é o Miguel, nosso parceiro aqui que viu a bandeira do Brasil na traseira. Já veio parando. Ele tem Harry Davidson também. Já veio parando, oferecendo ajudar. Cara, ofereceu até lugar para dormir, cara. Nunca viu a gente na vida, hein. Segundo o Miguel, aqui é a capital do motociclismo. Olá, é todo mundo está aí, irmão. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Prazer, Rodrigo. Já vem? Tudo bem? Tudo bem? Olha aqui, pessoal. O motoclube de Faro organiza anualmente esse grande evento de motos. Tipo, 25 mil. Quantas motos? Deste ano, vamos ter, já chegamos a ter 20, 30 mil. 20, 30 mil, 40 mil pessoas no evento. Bacana, né? João, cara, claro que ia ser João, cara. Ou é João ou é Manoel, cara? Olha aí o coletão do motoclube Faro. O motoclube Faro é o maior motoclube de Portugal? É. Vamos ver aqui, ó. Caraca, que moto limpa. Isso é. Essa é uma, olha só, rapaz. É uma Road Glide CVO, cara. 2018. Isso aqui custou os olhos da cara. E tem mais motos pra lá, gente. Olha cá. Tem mais. Rapaz, o homem é tarado. Ele é bem pior. Não, mas olha aqui. Isso é um Porsche. Caraca, cara. Que que é isso, Manoel? Que ano é esse aqui, cara? 91. 91, cara. Olha isso, cara. Que legal. A primeira moto não era carros. Não, peraí. Esse carro aqui é diferente. Aqui é minha princesa. Gente, que coisa linda. Isso tem uma Porsche. Igual a uma mitania que o Miguel também tem, claro. Então esse carro liga? Claro que liga. Liga nada. Não, liga. Não sei se isso tem, madrinha. Será que tem? Caraca. Já desligou? Não, já. Por quê? É o que é a casa dele. Este é a minha casa. Este é a minha casa. Então o carro vai lá pra fora e se empurra. Mas você viu o barulho? Não, não faz barulho. Não, não. O barulho do carro. Não. Não, barulho lindo. Não. Não, liga mais aí, cara. Isso sim é uma gada de um motociclista selvagem. As birita sempre a mão. Fazer a mesma coisa lá em... Aí, isso é um restaurante super finto. Uma homenagem feita pra mim. Fake news. Olha aqui, cara. Isso aqui é a hospitalidade portuguesa, com certeza. Como está? Prazer, Rodrigo. Como é que estás? Tudo bem? Olá. Tudo bem? Olá. Ele já mete o clito pra vocês tirarem uma fotografia. Aquela Arlen é dele. Ah, legal. Bacana. Prazer. Olha aqui, ó. Aqui é uma marcenaria? É. Marcenaria? É, mas é mais opcional. Não é de contrapunha ninguém. É mais restaurante. Os caras já prepararam aqui. Isso aqui é um banquete. Um mesão. Que maneiro, cara. Que legal. Está fazendo um peixinho. Está saindo até um queijo aqui. O homem já está trazendo um queijo. O negócio está virando um banquete aqui já. Os chifres aqui tem o nome dos donos. O Edinho merece um aí, cara. Dentro da marcenaria. Muito legal. Da marcenaria portuguesa. Com chifrudos. Com chifrudos. Comendo pequenininho, pãozinho. Esse peixe aqui, ele falou o nome, mas eu não... Cada pau, cada pau. Este queijo é apropriado dentro do poder de vinho, sabes? Para vinho? Casa com vinho. Eu vou vos convidar. Então vamos tomar vinho, pô. Aí, mano. Vamos tomar vinho. Acabou? Vinho de caixa. Para transpirar. Para transpirar. Para abrir. Abrir. Os vinhedos do estúbal. Os vinhedos. É só? Vai de tudo? Tudo. É bom? Hum, delícia, meu irmão. Só tira o rabinho. Não. Tudo. Então o rabinho come? Come tudo. Pode comer tudo. É bom? Hum. Vamos só esperar pelo efeito. Parece sardinha, né? Motocube faz. Aceita mulheres. Aceita, mano. Mulheres podem ganhar o pano. Isso também é uma coisa bonita. Estou comendo muita coisa legal. Isso aqui é um feijão branco. Seria tipo feijão branco lá do Brasil. É mesmo, é mesmo. E o pé de cabrito. Essas conchinhas aqui. Que caralho. Conquilhas. Conquilhas que está um espetáculo, mano. Olha isso aqui. Pró, não é, mas isto? É bom. É uma carnezinha. É apanhado na nossa costa. É apanhado na nossa costa. É um peixinho. Tem gosto de peixe, né? É, bem gostoso. Mais molinho. Eu não me lembro a última vez que eu me senti tão bem. Tão bem recebido, cara. É, mano. Tão bem recebido. Fernando Noronha. E foi Fernando Noronha por quê? Porque o comandante da Nau chamava-se Fernando Noronha. E eles depois puseram Pedro Alves Cabral Coelho. E depois chega à Barra do Ceará, no dia 20 de abril de 1500. O que é que acontece? As Nau iam para terra. Portanto, é que os coqueiros lá, se tu reparaste, o vento do coqueiro está sempre assim. É. Porque as Nau acolavam-se com o vento. E então vem seguindo, seguindo, seguindo. E chega à Cabralia, Porto Seguro, e diz assim, isto é um Porto Seguro. Ficou Porto Seguro. Ah, que legal. Porque as Nau as mãos se mexiam. Está sendo um momento muito especial para a gente. Adoramos. Foi muita sorte do destino, de Deus. Não sei o que foi Miguel encontrar com a gente, trazer a gente aqui. Porque a solidariedade, a humanidade, a amizade, isso falta muito no mundo, né? É verdade. E encontrar isso aqui na terra, que nos colonizou, foi muito bom. Adorei conhecer vocês. Obrigado. Fábio. Aí, cara, para fechar a noite tem madrónho que fala? Madrónho. Madrónho. Olha aí, motor amigo, vamos valorizar o espaço com o selo do Eu e Minha Moto. Agora sim, selo de qualidade. Olha aqui os membros do clube, Clube Faro, estão todos aqui. Aqui é o Jorge. Ô, amigo, o Vitor está ali, o Vitor. Vitor, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, 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 é o mesmo. Peraí, 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 deixa lá, deixa lá, agora fazer aqui uma coisa. Ela faz isso assim, pega aí, pega aí, pega aí. Mas ela não é mesmo. Isso é um símbolo na farmácia. Ah, bom. Ah, chega lá, para a gente ficar com a gente. Bora. Quem é esse cara aqui? Dizem sério, eu quando era marinheiro, porra, fuzileiro, porra. Era bonito, hein, cara. É, agora está esse bagaço. Era fuzileiro especial, eu estava no destacamento. Olha o barulhinho da Rale carburada aqui, de lindeza aqui, ó. São muito procuradas essas motos. Américo, américo. Parece sempre, o dia que era da Portugal, é o que acontece. Parabéns, parabéns, parabéns. Agora, peraí, isso aqui eu não tinha mostrado, aqui, ó. As borboletas. Borboleta. A gente está escoltado aqui pelos compatriotas portugueses. Motoclube Faro. Nossa, isso sim é uma recepção. Eu vou te falar um negócio. É por isso que eu amo esse mundo duas rodas, cara. É por isso que eu amo esse mundo duas rodas. Acabou turismo, gente. Acabou, esquece turismo. A propaganda aqui, a publicidade do evento do Clube Faro. Eu e Minha Moto, levando você a todos os lugares, todas as experiências. O Motoclube é chique demais, hein, cara? Eu e Minha Moto. A Minha Moto.